Qual é o acessório masculino mais vendido no mundo? Você saberia me dizer? Bom pessoal, primeiramente não tem um número exato para falar qual que seria esse acessório tão vendido no mundo, mas a gente conhece pelo fluxo de venda e a gente pode detectar que tem perfumes, tem cintos, existem carteiras, acessórios, adereço, relógio, vários outros tipos de acessórios são bem vendidos, mas o considerado mais vendido no mundo inteiro são bonés masculinos, é o tipo de acessório que muitos homens tem 2, 3, 4, 5 e até colecionam, só que obviamente pode parecer estranho, mas muitos homens no seu dia a dia pode ser que também compram muitos relógios, carteiras e cintos, mas o fato é que os bonés disparam na frente como um dos itens mais vendidos no mundo todo no universo de moda masculina. E para você que tem interesse em trabalhar por conta própria com vendas, possa pensar com muito carinho em vender boné, tanto no atacado quanto no varejo, porque é um tipo de mercadoria muito requisitada e que se vende o ano todo e não tem uma época certa para vender, sendo assim, mesmo que você compre pouca quantidade ou interesse em comprar quantidade mais alta para revender, você vai se dar muito bem trabalhando com esse tipo de mercadoria, com os bonés, até mesmo por causa da alta variedade de estampa, cores e que encantam pessoas do Brasil inteiro. Gostou dessa dica? Coloca para mim nos comentários aqui se faz sentido para você, aproveite para me seguir para você ficar por dentro de vídeos de mercadorias lucrativas assim como essa, e se você tem interesse em comprar direto da fábrica com os melhores fornecedores, toque no link da Bill para você saber mais como adquirir as nossas listas de contatos de fornecedores.